Você é poderoso porque é Satoru Gojo ou é Satoru Gojo porque é o mais forte? Essa é uma das frases mais incríveis de Jujutsu Kaisen, porque sua resposta é o cerne do que Jujutsu Kaisen realmente é. E a perda da humanidade é o ponto central, a linha tênue entre ser um deus ou um demônio. Quero saber mais como Yuji e os nossos protagonistas vão se consolidar como os maiores monstros de Jujutsu Kaisen. Então se liga como falar nisso agora. Fala galera, eu vou Andro Fuzari, quase um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje trazendo um vídeo pra quem gosta aí de entrelinhas, pra quem gosta de um entendimento mais aprofundado na série. E eu queria trazer pra vocês aqui uma visão muito interessante, que Jujutsu Kaisen não é uma série sobre heróis. Sempre batemos na tecla, parece que os vilões vão vencer a série no final, no final todo mundo morre. Mas esse é o X da questão. Tem muita coisa interessante que a Kutami construiu ao longo da série, que eu mesmo demorei a entender. E revisitando cada um desses pontos, eu queria trazer pra vocês essa visão, que vai dar um outro ponto de vista muito legal pra série. Assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você vai enxergar Jujutsu Kaisen com outros olhos. Então assiste até o final, porque você vai descobrir como nascem os monstros nessa série. Se você é novo no canal, assiste na maciota. Se você gostar, peço pra você inscrever. Se você é um feiticeiro nível Gojô, dá pra ser? Yuta? Yuji? Bom, dispara o dedão, like pra dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre como nascem os monstros. Ah galera, mas antes, deixa eu dar um recado rapidinho. Olha só meus amigos, existem tratamentos comprovados para queda capilar, mas eles só dão resultado enquanto ainda há tempo de se tratar. Ou seja, o melhor dia pra se cuidar está onde? Entre a letra G e K do seu teclado. E a manual é sua opção certeira pra tratar a calvície de maneira muito fácil, prática e claro, segura. Porque é um tratamento 100% baseado na ciência. E a manual é líder e referência no tratamento contra a calvície, com grande destaque na praticidade que eles trazem. E o melhor de tudo, com a manual, você não precisa sair de casa e nem mesmo esperar em salas de consultório, porque é tudo feito online. Basta acessar o site, responder a um questionário muito rápido sobre a sua queda de cabelo e então o médico especialista vai cuidar individualmente do seu caso. Vai avaliar e vai prescrever o melhor tratamento pra você. Além de contar também com uma entrega super discreta pra manter toda a sua privacidade. Seguindo a prescrição médica direitinho e fazendo o tratamento de forma contínua, os resultados tendem a ser mais visíveis a partir do quarto mês de uso, conforme a prescrição. E você pode inclusive ver isso nessas fotos reais de antes e depois dos clientes manual. E o melhor de tudo é ter um acompanhamento clínico grátis e ilimitado. E é claro que pra você inscrito aqui no canal, vai ter um super desconto daqueles. É só utilizar o cupom 40MQ pra ter 40% de desconto mais frete grátis no seu primeiro pedido. Clica aqui no link e aproveita. Corre lá porque é por tempo limitado. Então vamos lá meus amigos, se tem uma coisa que fez eu amar a série de Jutsu Kaisen, é o modo de escrita de Akutami. Ele não entrega tudo e trabalha muito com nuances, o que deixa diversos pontos da série para nós fãs deduzirmos ou interpretarmos. Com isso, ele cria a lore. E note que a lore, ou um termo que ganhou bastante força aí com os jogos da série Souls, Elden Ring, quem joga conhece bem essa palavra. Mas lore não quer dizer literalmente a história linear. Lore entra mais como a crença. Ideias generalizadas sobre um tema que organizam a nossa percepção e acabam definindo o nosso comportamento sobre esse tema. Tem a função de nos adaptar a alguma história. E os japoneses são mestres nesse tipo de narrativo. E Akutami, sem dúvidas, entra nesse panteão. Claro que isso não isenta alguns erros de Jutsu Kaisen. A construção do mundo, eu acho que não é tão expandida o suficiente. Coisas como restrições celestiais, os clãs, votos vinculativos e as suas limitações não são abordadas profundamente o suficiente. O que pode fazer algumas pessoas olharem a isso apenas como uma desculpa do autor. Um deus ex-máquina que pode ser inserido em algum momento. Mas uma coisa que eu tiro o chapéu e que me surpreende nesse mar de entrelinhas, sem dúvidas, é o esqueleto central de Jujutsu Kaisen que poucas pessoas acabam compreendendo. Apesar de chamarmos nossos protagonistas de heróis, a série não é sobre heróis. E também não é sobre feiticeiros contra a Sukuna. Ela é o quanto você está disposto a abandonar a sua humanidade para achar a sua resposta pessoal. Inclusive eu trago uma pergunta bem simples que já pode bugar a sua mente com a resposta. Por que Getou virou um vilão? Você lembra? Por que ele vai de os fortes devem proteger os fracos para porque eu devo proteger os fracos? A resposta para isso vai tornar a sua percepção da série incrível. Tudo começa com a morte de Rico, receptáculo de plasma estelar. Porque é aqui que Satoru Gojo começa a valorizar a juventude como ele faz agora. Se você se lembra bem, o Gojo inclusive sugeriu matar todos os não feiticeiros enquanto eles aplaudiam a cena da garota morta. Mas Getou diz que seria inútil que é dever de um feiticeiro de Jujutsu proteger os fracos. E conforme o tempo passa, Gojo ficou mais forte. Forte o suficiente para assumir qualquer missão sozinho. Getou começa a fazer o mesmo, só que ele entra em um ciclo de consumir essas maldições e nos diz algo muito importante. Consumir uma maldição é um sabor que ninguém conhece. O sabor de uma maldição, exorcizar, consumir. Para quem ele está fazendo isso? E essa cena serve para ilustrar bem como os sentimentos de Getou como um feiticeiro de Jujutsu mudam com o passar do tempo. Ele está percebendo que os feiticeiros trilham um caminho que os não feiticeiros, os humanos comuns não conseguem entender. E é aí que ele começa a chegar em um ponto de ruptura. Ele então conhece Yuki e ela lhe revela como as maldições são criadas através dos não feiticeiros. E os feiticeiros de Jujutsu tem controle sobre a sua energia amaldiçoada. O que significa que eles próprios não criam maldições. Então Yuki revela dois métodos para se livrar totalmente das maldições. Uma, ensinar todos os humanos na Terra a controlar a sua energia amaldiçoada. Ou dois, fazer com que os humanos como um todo se separem da sua energia amaldiçoada completamente. Mais ou menos com a restrição celestial de Toji e Mak. Essa conversa e a morte de Haibara são o que levam Getou ao limite. Porque a maneira como ele vê o seu dever como um feiticeiro de Jujutsu muda completamente. Ele chega à conclusão de que os feiticeiros passam diariamente por toda a dor e sofrimento de lutar contra as maldições. Arriscando suas vidas e perdendo até mesmo entes queridos para se livrar dessas maldições que eles não são responsáveis por criar. Ele compara ser um feiticeiro a correr uma maratona e questiona se a única coisa que espera na linha de chegada é um monte de cadáveres de outros feiticeiros. E a gota d'água foi a visão que ele teve de duas feiticeiras sendo trancadas totalmente ensanguentadas em uma gaiola. Os não feiticeiros, os humanos, culpavam elas por todos os incidentes e ataques aos aldeões. E esse é o ponto em que ele ultrapassa seu limite. Já que ele conhece a verdadeira causa das maldições. Não eram as garotas, eram as pessoas. Mas eles estão culpando e espancando seus colegas feiticeiros. E pior de tudo, crianças. E é por isso que ele percebe que não importa quantas maldições ele mate, elas continuarão a ser criadas. E seu próprio povo, os feiticeiros, está até mesmo sendo condenado ao ostracismo por conta disso. Então daqui em diante é onde ele decide que a solução é matar todos os não feiticeiros. E ele se torna mal. Qual a sacada? Esse também é o plano atual de Kenjaku. Embora um pouco diferente porque ele quer levar aos humanos a evolução do Jutsu. Ou seja, todos controlariam a energia amaldiçoada. Só que notem uma coisa galera. A visão geral do Getô sobre a sociedade Jujutsu e o mundo não está errada. Ele limpava a sujeira dos humanos em um ciclo interminável. E a sujeira disso respingava não nos humanos, mas nos feiticeiros. Então sua visão não está equívoca. Mas foram suas ações e sua abordagem para a solução que o tornaram um vilão. Percebem a linha tênue disso? Inclusive é onde chegamos aqui a frase mais marcante de toda a série, na minha humilde opinião. Que é a pergunta de Getô ao Gojô de porquê ele é o mais forte. Essa pergunta com tons filosóficos absurdos. Pois um começo para entender ela aqui é que Getô está perguntando também a ele mesmo. Se ele fosse tão forte quanto o Gojô. Será que ele teria que se reduzir ao que o seu amigo é hoje para alcançar o seu objetivo? É sobre o equilíbrio de poder e como mesmo aqueles que poderiam promover mudanças na sociedade aderem deliberadamente ao status quo. Você é o mais forte porque é Satoru Gojo ou é Satoru Gojo porque é o mais forte? No final, Gojo não entendeu completamente isso até ser libertado do seu corpo. Só que então já era tarde demais. Sukuna já tinha saído como vencedor no embate. Nós como público temos uma visão um pouco limitada e tendenciosa da situação. E é por isso que simplesmente consideramos as razões de Getô uma loucura. Ele estava bravo, mas por que ele enlouqueceu? Essa se torna a verdadeira questão. E é meio insano como toda essa questão sobre equilíbrio basicamente definiu todo o Jujutsu Kaisen. Mesmo nesse ponto da história, é tão ironicamente e lembrado. Mas é absolutamente uma das perguntas que Jujutsu Kaisen ainda está fazendo e também tentando responder. Por que você é o mais forte? Então, notem uma coisa. A razão de Gojo querer se tornar um professor e promover pessoas ao seu nível é para que elas entendessem o que significava ser o mais forte. Por que Getô enlouqueceu e perdeu de vista o seu objetivo? O Klan Zenin com sua relação com Toji, sobre como eles temiam sua força, Sukuna de modo geral. Até mesmo a pergunta de Kashimo para Sukuna de por que continuar vivendo se ele busca a morte. A situação de Yuta controlando o corpo de Satoru Gojo possivelmente representa uma resposta definitiva para essa pergunta de por que ele é o mais forte? Pelo seu nome ou pela sua força? Mesmo de certa forma, Kenjako queria criar o suposto caos final onde ele não poderia influenciar nisso. Getô e Gojo, os dois mais poderosos do início dessa era, passaram dos mais fortes na sociedade do Jujutsu para ter seus corpos dominados por um cérebro de mil anos e usados apenas como uma engrenagem na máquina pelos superiores e pelo mundo Jujutsu. Eles se tornaram apenas peões desde o início. Mesmo Gojo, com tanto poder nas suas mãos, não pôde fazer nada contra ser rotulado como o mais forte. No final, ambos morreram de forma anticlimática, digna de um feiticeiro. E esse é um tema que eu acho muito interessante quando começou a série, porque Gojo e os outros estão sobriamente conscientes da sua posição como os feiticeiros. Eles não são heróis, nem se consideram como um. E eles eram vistos apenas como instrumentos e peões. Gojo e os outros queriam quebrar esse sistema. No caso do Gojo, o que ele fez? Ele queria depositar essa esperança nos seus alunos e por isso temos tantos personagens com Gojo elogiando e dizendo que eles iriam superar ele um dia. Agora, quando olhamos para os momentos atuais da série, tivemos a confirmação de que Yuji e os outros precisavam sacrificar algo para derrotar Sukuna. E isso é sua própria humanidade. O Rei das Maldições é uma grande ameaça. Um demônio de quatro braços que não tem escrúpulos em fazer nada para se firmar como o mais forte de todos os feiticeiros. Itadori está aprendendo a fazer o mesmo para tentar acompanhá-lo. Tudo porque não há futuro enquanto Sukuna viver e seu reinado, sem dúvidas, inauguraria uma nova era de destruição e morte em um nível incalculável em toda a história. Itadori não é o único que deve sacrificar muito para conseguir derrotar o feiticeiro mais forte da história. O corpo de Satoru Gojo retornou, mas não sua alma, já que Yuto Kotsu controla ele através da cópia de técnica amaldiçoada do próprio Kenjako. É uma medida final para se preservar e ter mais chances de vencer o próprio Sukuna. Mas claro que isso não é fácil. É um ato que é igualmente desesperado e praticamente imoral. E mostra o tipo de pessoa que Yuji, Yuta e todos os outros devem se tornar para alcançar a vitória. Que eles não são heróis brilhantes, paladinos da justiça. Eles devem literalmente se tornar monstros. Exercer grande poder é ser um monstro. Um peso que Gojo antes carregava sozinho, mas que agora é carregado por seus alunos após a morte. Feiticeiros como Sukuna e Kenjako são monstros desde o princípio, há muito tempo. E se os protagonistas quiserem alcançá-los, vão precisar fazer sacrifícios. Assim como Yuta fez. Porém, notem que a palavra monstro aqui em termos de Jujutsu Kaisen não se refere tanto a ser monstruoso em natureza ou em aparência. Mas sim a ser poderoso o suficiente para dobrar o mundo aos seus caprichos. Satoru Gojo é frequentemente relacionado, chamado de monstro por conta do seu puro poder, sendo o primeiro portador dos seis olhos e da técnica ilimitada em quatro séculos. Sua força absoluta era o suficiente para forçar o mundo a alcançá-lo. As maldições só se tornaram maiores e mais fortes porque Gojo nasceu. Elas estavam tentando competir com essa nova ameaça e por isso que o nascimento de Gojo foi o que quebrou o equilíbrio do mundo. Entre seus próprios alunos, Maki também é referida como um monstro por Momo no capítulo 191. Logo após sua restrição celestial ser liberada, suas proezas físicas agora competem com Tojifu Shiguro, outro monstro do passado. Yuta também acaba sendo um monstro ou pelo menos está disposto a se tornar um quando ele teve sua conversa com Satoru Gojo. Seus níveis de energia amaldiçoada estão fora dos gráficos. Sua técnica de cópia é facilmente a mais adaptável e poderosa da série, sendo capaz de copiar literalmente qualquer habilidade. E o próprio Yuji também agora está se tornando cada vez mais e mais poderoso com seu despertar devido a uma série de fatores variados. Yuji passou a maior parte de Jujutsu Kaisen como sendo alguém que não possuía uma técnica amaldiçoada. E ele confiava basicamente em apenas bater forte usando a sua energia e descobrir como fazê-lo fluir. Mas Yuji tinha um potencial profundo pela sua linhagem, obviamente. Um potencial que ele extraiu de várias maneiras antes e durante a batalha com Sukuna. E uma dessas maneiras inclusive foi o que? Engolir os seus irmãos, as pinturas da morte. O ato de devorar seus irmãos é bem significativo. Especialmente para um garoto de bom coração como o Yuji. Então até mesmo ganhar a técnica amaldiçoada do Sukuna como consequência de ter compartilhado o corpo com ele. Acaba tendo um significado mais profundo nessa monstruosidade. Porque significa que o Sukuna deixou sua marca de maldade em Yuji. Que involuntariamente acaba se transformando em um monstro também. Como provado pelo uso brutal da sua técnica santuária. E a pergunta que fica é, o que ser um monstro pode significar depois de Sukuna? Ou se algum outro vilão surgir? O que isso significa para o nosso elenco principal? Com a queda do feiticeiro mais forte da história e do último vilão. Sem dúvidas eles traçarão seus próprios caminhos do mundo. Talvez até quebrem o ciclo do nascimento de maldições. Maki pode recriar o clã Zenir melhor com seu poder. Criando uma nova dinastia para liderar o mundo dos não feiticeiros. Yuta pode encontrar uma maneira de quem sabe retornar ao seu corpo. Deixando seu mentor Satoru Gojo finalmente ter o descanso que ele merece. Depois de carregar o peso de ser o único monstro por tanto tempo. O Antai Yuji talvez ele consiga realizar o seu sonho. E isso é bem curioso. Porque qual o sonho do protagonista na série? Morrer cercado por seus amigos. Depois de uma vida ajudando as pessoas, talvez ele mereça. Como os monstros podem moldar o mundo em torno do seu poder. Nossos protagonistas vão fazer isso de uma forma um pouco melhor. Eles vão quebrar o status quo. Claro, o caminho pode ser sangrento. Mas em meio a toda a escuridão, o amanhecer glorioso certamente os aguarda. Legal né galera? Podia ficar 3 horas falando isso aqui. Eu adoro as entrelinhas das séries. E Jujutsu Kaisen é uma série recheada disso. Ela vai muito além de níveis de poder. Tem seus probleminhas, tem seus defeitos. Claro, como qualquer série tem. Mas eu tiro meu chapéu para a escrita de Akutami. Por conta dessas nuances, acaba se criando todo esse conceito de lore. Para você desvendar, para você interpretar. E eu quero saber de vocês. O que vocês acham disso? Realmente o status quo do mundo de Jujutsu Kaisen vai ser quebrado? Lembrando que os anciões já foram mortos. Atualmente sabemos que Gojo matou eles. E as coisas começam a caminhar para um outro nível. Resta dúvida se a fusão de Tengen for iniciada. O que vai acontecer com a humanidade? Eles vão salvar ela? Será que eles vão conseguir eliminar toda a energia amaldiçoada do mundo? E com isso os feiticeiros não vão precisar mais se mergulhar nessa maldade que é criada pelos não feiticeiros. E com isso não teremos mais Getos e Kenjacos nascendo no mundo. Legal pra caramba, né? Gostou do vídeo? Deixa o like. Até a próxima. Olha por assistir. Fui.